Oi, meu nome é Ingrid Eu participei do primeiro campeonato de banho sobre o Rio de Janeiro E ganhei o primeiro lugar E hoje eu vou falar um pouquinho sobre banho Vou falar também sobre remoção do supipelo E vou falar sobre hidratação e desembolso E tosa pet, que é a minha especialização